Saudações investidores, estou passando aqui rapidinho para lembrar vocês que nesse momento eu estou entrando na live no canal do Augusto Bax, domingão do Bitcoin que vai começar em alguns minutinhos, então o link vai estar na descrição e lá nós vamos falar muito sobre o Bitcoin que está testando uma resistência importante agora em 11.700, então eu vou discutir isso numa análise técnica e de sentimento com algumas esferas do mercado. Além do Augusto, eu também vou conversar com o Guilherme Silva do canal Tamo Junto Trader e com o Caio do canal Caio Invest, então aguardo todos lá, o convite está feito, o link está na descrição.